Eu quero agradecer ao Diego pelo convite de estar aqui apresentando o deputado Júnior Marreca Filho nesse grande momento importante aqui e a gente percebe o quanto ele é líder aqui, o quanto ele é forte a sua liderança, um grupo político grande com os vereadores aqui presentes e traz na sua companhia aquele que ele votou e apoiou que é o deputado Josimar o deputado Josimar que é uma esperança que surge no Maranhão uma esperança que nós acreditamos que vai trazer bons frutos para o nosso estado então parabéns a Diego, parabéns a Vagem Grande